Tá mais balanceado do que tava antes Nossa, com certeza Eu perdi, então eu não posso falar nada Jogamos lá na Kev, ficou mais balanceado que no beta Mas ainda assim Esse negócio de controlar o zumbi, o zumbi te dá um pau É muito forte Eu tava jogando de Mastermind ali Aí eu tinha entrado no zumbi Mano, acho que foi você ou a Monique Que gastou o pente inteiro de 12 na minha cara E eu tava vivo ainda de zumbi Fui eu ali naquele de quebrar os containers É, exatamente Eu gastei inteiro a 12 na sua cara E eu tava ali Sim, foi bizarro O Max saiu da sala? Max O Max tá aqui aí Peraí, deixa eu mutar vocês Opa, Max Olha que safado Aqueles caras na sala vindo aqui Então né gente Daí a gente vai lá naquele lugar Pega aquele negócio Alguém acende a luz Eu não lembro de acender a luz aqui Também não Geralmente é do lado da porta Ah, eu vou sair daqui, vou pro outro lugar Ah tá, tem que pegar Achei uma chave aí Achei outra Achou as duas já? As duas últimas? Tem mais uma aqui, achei Não, não achei não Falta uma Eu ainda tô perdida Eu pensei que eu tinha achado Mas não achei não, peraí Eu sigo perdida Achei, agora sim Agora eu achei Tô indo aí Vamos pra porta Já tamo aqui Nossa, eu nem me mexi Não fiz nada Não fui pra porta Quem tá com a última chave? Eu Ah, Monique Ah, tá chegando Eu não sou Eu nem saí daqui Eu não gosto desse mapa Eu me confundo Pode proteger aí A gente vai passar rápido Foi, aêêêê Ela consegue Nós conseguimos É injusto Porque o Max Não fez nem o tutorial Do Mastermind Sim Eu gosto mais de jogar De sobrevivente Do que do Mastermind Eu achei mais legal Eu também gostei mais Eu confesso Que eu também não me diverti Muito jogando de Mastermind Não Eu perdida É, pique o Dead by the Light, né? Eu gosto de jogar de sobrevivente, no caso. É, e eu transformo todos os meus personagens em atirador. Tipo, não importa se eu tô com um healer. Então, tipo, aí eu não poder atirar é sacanagem. É, é isso aí. Ó, vou hackear a câmera do Max ali. Alguém tá precisando de cura. Tô suave. Olha o cachorro. Eu tô precisando de cura. Mano, o cachorro é o pior inimigo desse jogo. Sim, no Resident Evil também, no 2, no 3. Porque, tipo, quem é melee não consegue acertar ele. Vamos achar o segurança, galera. Nossa, mais cachorro. Pegar os cachorros. Ah, qual é? Salvei aí, Otto. Valeu. Tem trap aqui, hein, onde eu tô. Na minha direita tem a trap, é tirando a trap. Ai, meu Deus, eu tô tentando atirar a melee. Boa. Ok. Ó, as munições estão tudo no chão, ligado. O Vini, o Vini já tá lá do outro lado. Ó, achei um terminal. Tá vindo um zumbi, Gui. Vou marcar no mapa. Tem um cachorro. Achei, achei o zumbi. Achei o zumbi. Tá indo aí, Vini. Tá indo aí, Vini. Ai, caramba, tem um zumbi não pegando. Eu não tenho espaço, não tem espaço, não tem espaço. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Aqui tem Kika, aqui, ó. Ai, tem terminal, tá. Tem que ir no terminal, né? Cadê você? Onde é o terminal, Jesus? Ah, tá ali, tá marcado, tá marcado. Vai, a gente segura aqui enquanto isso. Calma, gente. Calma, gente. Toma, calma. Toma, calma. Eita, deu um lag nervoso agora. Ih, meu jogo tá travando. Aqui deu um lagzinho nervoso agora. Eita, tá dando uma travada mesmo. Tá suave. Melhorou, melhorou. Melhorou? Parece que sim. Ai, alguém me tira, vem! Ai, me pegaram no meu pé. Vai, Kika, vai pra onde eu vim. Vai pra onde eu vim. Aqui, ó. Aqui, aqui, Kika. Eu queria que tem gente precisando de cura, né? Eu tô precisando também. Eu tenho spray, eu tenho spray. Junta aí. Vamos juntar no terminal. Deixa a Kika aqui no terminal. Eu tenho uma cura aqui. É, vamos no terminal, no terminal. Melhor. Beleza, beleza. Usou um B de mochila. É importante matar. Beleza. Usou um B de mochila. É, porque ele derrota aí. Mochila de criança. Entra aqui, galera. Entra aqui. Ah, não. Chegou quem faltava, né? Ah, não. Ah, caracas. Pra não falar um palavrão na live da Kika. Pode falar, não tem problema. Caralho, pronto. Ai, eu tô tentando... Mano, olha a arma da January. É a January, velho. Caralho, agora que eu vi. Eu tô nessa sala aqui. Eu tô em choque, Brasil. Ai, o cachorro me pegou. Vou morrer, gente. Ai, caraca. Eu tô tentando... Eu tava tentando equipar... Eu tô tentando equipar a granada de... Devia ter curado a gente aquela hora que... A oportunidade que eu pude de curar. Caramba, mas eu dei muito tiro nele. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Agora eu entro... Ai, não. Me pegou de novo. Agora eu morri. Morri não. Voltou a normal a live, né, gente? Você tem R1 ou... R1 não. O E? Pronto. Foi. Ah, agora foi. É o olho dele, que é o olho no braço, que é o ponto fraco. Alguém tem cura? Porque eu tô numa situação um pouquinho complicada. Eu, 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 eu. Pronto. Ah, ele vai me matar, gente. Vai não, vai não. Corre, corre, corre. Beleza. Vamos lá, que eu acho que ele morreu. Consegui, consegui. Morreu. Só que eu tô sem pálvura. Tô sem nada de bala. Vai, eu não tô usando minhas habilidades. Já vamos pra outro terminal aqui. Onde? Esse aí, que parece uma... Não, não é aqui, não. Não. É, então, tava por aqui. Ai, deixa os caras no chão aqui, mano. Aí. Aqui, ó. Ah, não. Esse aqui vocês ativaram. Cuidado. Não tem mais nenhum no mapa, vai ter que procurar, né? É, deve ser no salão aqui, ó. Vem, vem, vem. Tem que procurar, tem que procurar. Pegar o zumbi aqui. Eu vou comprar bala. Não, não vou, não, gente. Não vou pegar o zumbi, não. Porque esse zumbi tá com sangue no zóio. Boa. Vai, não. Onde vocês estão? Achei, achei, achei. Achou? Estou. Segue o Ota. Ai, tá me matando. Cadê? Meu Deus. Eu travei aqui. Meu Deus, desculpa. Ele tá controlando o zumbi. Ai, eu vou me matar. Ai, que droga. Ah, não. Esse aqui já foi. Valeu, valeu, valeu. Eu não sei quem foi, mas obrigada. Ó, marquei no mapa aí pra vocês. Olha isso, ele não morre. Que inferno, velho. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu ainda tô perdida. É muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. É, zumbi que o player controla é melhor na H, velho. É muito forte. Aqui, galera. Ó, eu aqui, ó. Eita, porra. Então, eu já sei qual foi o meu erro. Eu morri, no caso, mas o meu erro foi não ter controlado os zumbis quando eu tava com o Mastermind. Ai, morreu. Boa. Cadê o último terminal? Tá marcado lá. Tá no palco. Tá no palco. Ah, agora que eu vi. Eu vou ajudar a Kikachu aqui. Tá, eu vou cobrir aqui. Só vai, galera. Vai, Kikachu. Ah, planta. Cuidado, planta. Puta, tá simulatório. Não é por aqui que eu tenho. É por ali mesmo. É não, por aqui. Ai, meu Deus. Tô perdida. Tô perdida. Aí mesmo, Kika. Aí mesmo, Kika. Aqui. Vira pra esquerda. Ai. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô... Tá lá no palco. Ei, meu Deus. Vou virar zumbi já já. Pera aí, não, não. Deixa eu estar perdido de novo. Já me perdi de novo nesse jogo. Consegui. Boa. Vou te curar aqui. Olha esse zumbi. Caramba. Forte pra caramba, cara. Eu dei quatro tiros nele. É, então? Ai, muito obrigada. Vambora. Não, você não ativou não. Não? Como não? Ai! Que eu larguei. Ele tá spawnando o cachorro pra caramba, viu? Tá mesmo. Aí, vambora. Tá um inferno esses cachorros. Ai, ai. Me pegou o cachorro. Ai, caramba. Eu tô muito mal de ver. Ah, tem uma erva aqui. Não, mas essa é amarela. Ih, lá. Olha lá, olha lá. Já tá controlando o zumbi. Ih, ele não tá nem deixando eu usar a minha habilidade. Ainda falando aí, eu dei botar o ódio em japonês sim. É porque eu estudo japonês, então tudo que dá eu ponho em japonês. Ah, que sacanagem, mano. Eu acerto o golpe e não vai. Que ódio, cara. Eu vou morrer. Olha, tá controlando o zumbi. Já era agora. Eu vou morrer. Ah, a planta me pegou. Não. 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 Aí. Ai, obrigado, obrigado. É só fugir agora? Só fugir, só fugir, só fugir. Eu já tô caída aqui. Eu vou morrer, então. Melhor eu... Oh boy. Melhor eu spawnar de novo, né? Eu tô sem pólvora. Eu tô sem nada de bala. Mais fácil spawnar de novo. É, o Burkin chegou, né? Ele me pegou. Eu tô tentando... Eu tô andando muito devagar. Não vai até a saída. Aqui, ó. Corram pra saída. Aqui, aqui, aqui. Deixa o Burkin lá com ele. Beleza, beleza. Bora. É o que tem. Tô segurando ele aqui, gente. Tem que estar todo mundo na saída, né? A gente consegue fugir sem o Otto. Acho. Egg? Não, se eu não consegue, eu tô pertinho. Eu tô pertinho, eu tô pertinho. Corre, o Otto. Nossa, essa câmera é muito boa, viu? Eu... Eu... Eu obtivei minha... Minha... Minha habilidade. Ela travou, só que eu não consigo enxergar nada. Aí. Boa, boa. Eu tô sem bala. A câmera desse jogo aqui é um probleminha, hein? Vocês estão achando também um probleminha? É um pouquinho. É um pouco. Agora a gente tem que achar Bionucleus em um... Um cassino. Legal. Fiquem todos parados. Estou parada. Aí. Aí, amarelinho. Agora desce. É, eu vou descartar um kit de reparo aqui, Otto. O que é que a amarela faz? Deixa você mais resistente a dança. Aumenta a defesa. Vai, simbora. Eita, que já tá espanando tudo aqui. Vou usar o meu ult. Tá sem câmera. O problema é que, às vezes, o personagem entra na nossa frente, né? O colega. É, gente, aqui a minha... A minha... Qualidade aqui tá uma bela de uma bosta. Qualidade de gráfico. Essa parte aqui... Vamos achar os Bionucleus. Achando os Bionucleus. Eu sempre corro por aqui primeiro. Que geralmente tem aqui em cima. Será que tem como configurar essa corrida? É, eu quero ver depois, que me irrita muito ter que apertar só uma vez. Muito ruim isso. E não segurar. Ai! Acharam? Não sei, mas tinha... Achei, achei, achei. Aqui, aqui, ó. Ah, planei. Aqui, achei. Tá bem que não tem friendly fire, hein? Eu tô cego. Nossa senhora. Eu também. Só continuar batendo. É, só continuar batendo. Quebramos, quebramos. Boa. Olha o porquê aqui, galera. Tá aí? Tá aí, só vai. Sai daqui, sai dessa sala. Só vai. Eu tenho uma arma boa com o trailer, peraí. Puta, eu tenho que comprar bang, cara. Ai, tomou. Obrigado. Corre, só corre, só corre. Não, dá pra matar, dá pra matar. Pera. A gente ganha tempo, né? É, então. Morreu? Ai, caramba, quase que ele me pegou. Eu não vou ver nem nada, cara. Tô com o mapa na frente. Boa! Agora morreu, né? Morreu. Morreu. Aê, porra. Vambora. Um zumbizão nascendo ali, um gordão. Experto, você vê que ele vai controlar o zumbi, larga a mão e vai embora. Sim, é pior do que o Burkin, cara. Pela qualidade pípea dessa parte do jogo. Tive que baixar pra segurar o... Achei, achei. Fechou. Peraí, deixa eu ir atrás de você. Eu tô indo também, tô procurando também. Opa, tô travado aqui. Tenho mais o meu bastão. Ó, peguei um lança-chamas químico. Boa. Tem um cachorro aqui. Eu não disse que explode, corre. Vou matar esses explodidores. Ai, não vou não. Agora foi. Você tá dentro da sala ainda, Monique? Não, né? Ah, tá. Você tá aí dentro. Tô. Tô e não tô conseguindo sair. Eu vou ter que curar a gente daqui a pouco. O zumbi bugou aqui, ó. Ai, caraca! Meu, que saco! Não consigo me mexer. Os bichos estão todos avançando em mim. Tá fazendo fila. Mas onde? Falta um, né? Vocês acharam onde? Falta um, ó. Tô procurando. Conseguiu sair? Cadê a galera? Cadê a galera? Eu tava curar aqui. Consegui. Cadê a galera? Eu queria curar todo mundo aqui. Não é o que eu tô. É o outro. É o que tá bem perto. É o Birkin, Birkin, Birkin. Peraí, deixa eu curar, vai. O Birkin tá vindo. Cadê? Agora foi. Lá em cima. Foi. Ah, ele tá onde é que eu consegui. Ele tá onde é pra destruir. A gente tá com tempo, viu? Se quiser deixar ele lá. Ele tem um vidro ali. Ele tirou o Birkin. Ele desativou o Birkin por conta do lugar. Bora, bora, bora. Bora que dá. Utei. Ai, solta. Ele me pegou. Solta. Boa, obrigada. Onde é que tá o negócio pra estourar, gente? Eu tô perdida. Eu tô destruindo, gente. Achei, achei, achei. Ah, obrigado. Tem coisa demais. Aí, bora. Boa, boa, boa. Nossa, meu PC está odiando streamar isso. Nossa, aqui tá dando um gleão também. Nervoso. Pode, pode, pode. Muita coisa na tela. Muita. Mas de boa, de boa, de boa, de boa. Segue eu, segue eu, segue eu. Eita, tem muito bicho. Ah, e o Birkin tá aqui. Me pegou. Alguém tem uma flash? Por favor, me salvaria. Eu esqueci de comprar flash. Eu também, sempre esqueço. Quando tem o Birkin o negócio é flash, cara. Alguém ativa a porta, gente. Tem que ativar a porta. Peraí, 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 peraí. Vou ativar, vou ativar, vou ativar. Ai, caraca. Ai, me pegou, me pegou. Prendeu um negócio aqui em mim, no meu pé. Ativem a porta, ativem a porta. Não atira nele não, ativa a porta. Tô tentando. Onde que é a porta? Vou ativar, vou ativar, vou ativar. Ativei, ativei, pronto. Isso, agora só espera o tempo. Dá tempo, dá tempo. Pronto, acabou a minha munição. Já era. Ai, gente, essa porta, essa câmera. Que coisa horrível. Puta merda, gente, já era. Não dá pra usar essa habilidade dela. Vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer. Vai não, segura aí. Inferno. Pronto. Tava dando o chão. Afi, Maria, eu tô presa aqui. Talvez vocês fujam sem mim, mas eu acho que dá sim. Não, 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 não. Ou foge todo mundo ou não foge ninguém. Alguém me levanta aqui, por favor. O foda é o Burkin, mano. Tá embaçado esse Burkin. Alguém me levanta. Nossa senhora, a câmera tava uma bagunça desgraçada. Eu vou morrer, gente. Gente, alguém me levanta, pelo amor de Deus. Eu tô na porta aqui. Tô tentando, tô tentando. Obrigado, obrigado, obrigado. Segurem o Burkin, segurem o Burkin. Eita, alguém me salva. Eu não sei se eu tenho habilidade pra isso. Eu vou curar, eu vou curar, vou curar, vou curar. Mas acho que não adianta. Ele morre do mesmo jeito. É, isso aí é, pegou só pra estar andando. Gente, a gente tem que ir embora. Calma, calma que tem overtime. Tem overtime, acho que eu consigo chegar. Se não for, alguém vai embora. Abriu a porta. Aê, matou, matou. Caiu. Tô correndo, tô correndo. Você não vai ganhar nenhum segundo por ter matado ele? Meu Deus, eu tô nervosa. Ganhando 15 segundos. Vai, 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 vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aê, boa. Boa time. Caraca, foi disputado. Feliz ano novo. Ao contrário de quando eu joguei, que vocês ficaram com 7 minutos, né? Então, Kika, você tem que domar os... É, então. Agora eu percebi. Agora eu percebi. Muito forte, velho.